Cresceu o acesso à internet pelo celular entre as classes C, D e E. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Comitê Gestor da Internet, formado por representantes do governo federal e por empresários. Entre 2011 e 2014, o percentual de acessos em dispositivos móveis subiu de 4% para 18% nas classes D e E, enquanto na classe C o número saltou de 14% para 47%. Ainda segundo a pesquisa, o aumento do uso da internet móvel também é notado nas áreas rurais. Nessas regiões, as conexões móveis foram multiplicadas por seis. Celulares e notebooks também ultrapassam os computadores de mesa como o principal meio de conexão à rede.